Carbonara, vem comigo que hoje eu vou te mostrar como não errar mais no ponto desse clássico. E o nosso convidado especial é o guanciale da Dom Cutelo. Como a receita tradicional pede, é a bochecha do porco curada. Corte em tirinhas, ralhe o pecorino finamente e separe as gemas. Com o nosso mise en place pronto, aqueça a frigideira com pimenta do reino e frite o guanciale. Reserve e aguarde aquecer a água para a massa. Junte a frigideira com a gordura que soltou do guanciale, o pecorino e as gemas. Misture e deixe reservado. Adicione o sal na água e cozinhe a massa. Aqui estou usando o fetutino. Quando estiver na metade do tempo de cozimento da massa, onde ela já liberou o amido na água, adicione 3 colheres da água na mistura de gemas. Prove o ponto da massa e escorra quando estiver cozida. E agora o segredo é finalizar no banho-maria. Assim, fica mais fácil controlar a temperatura e o ponto com mais calma, evitando que vire ovo mexido. Junte a metade do guanciale e mexa até que fique neste ponto cremoso. Agora basta servir. Finalizar com um pouquinho mais de guanciale e pecorino. E voa lá. Eu não tenho palavras para descrever o quão incrível ficou. Faz e depois me conta. A receita com as quantidades está na legenda.